Oi, Alan. Quando você começou a ver as coisas, ver as coisas, o que você viu primeiro? O primeiro procurou meu pai. O cara abre o olho e a primeira coisa fala, caralho, cadê meu pai? Não vai comprar cigarro, hein? Tá todo mundo aí? Eu tenho mãe, tenho pai? Ufa, ainda bem. Porra. Médicos ou religião? Eu fiquei quieto. Primeira coisa que eu fiz, Alan, não procurei ninguém, ninguém. Eu fiquei quieto, tá? A gente tem que ficar quieto, a gente não sabe o que é, a gente tem que simplesmente observar. Quando você começar a ter consciência das coisas e quando você tiver maturidade pra ir e vir, aí você pega o seu carro e você vai pro centro espírita e pergunta pro centro espírita o que é que eu vi. Foi o que eu fiz. Eu não assumi nenhuma verdade até pegar o meu carro e ir até o centro espírita, que eu entrei no centro espírita à luz divina na Horácio Laffer, aí eu devia ter uns 16, 17 anos na época, tá? Então, foi lá que eu comecei a ter as primeiras noções. Eu não sei.